Necessito mais beijar o meu rio de janeiro Antes que um aventureiro vá se voando Pede perdão pela adoração Nessa temporada, mas não diga nada Quem me viu chorando e não está pesada Diz que eu vou levando Nem quando é que anda aquela vida Pouco e se puder Mande uma notícia boa Vai, meu irmão Pega esse avião Você tem razão De morrer assim Esse frio faz beijar o meu rio de janeiro Antes que um aventureiro vá se voando Pede perdão pela adoração Nessa temporada, mas não diga nada Quem me viu chorando e não está pesada Diz que eu vou levando Ver como é que anda aquela vida Pouco e se puder E mande uma notícia boa Pede perdão pela adoração Pede perdão pela adoração Mas não diga nada Mas não diga nada Que me viu chorando e não está pesada Diz que eu vou levando Ver como é que anda aquela vida boa E se puder me mande uma notícia boa Aquela vida boa E se puder me mande uma notícia 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 boa